MÚSICA Chega desse papo, que tudo acabou Vida não minha mamãe, esqueça meu amor Se nascemos outro, pra que nos separar? Briga a gente, briga mesmo, então vamos conversar Me dê mais uma chance, que eu quero te mostrar Enquanto eu te desejo, quero ouvir vocês cantar Deixa eu chamar Desfaz as mãos Fica comigo Desfaz as mãos Desfaz as mãos Que a gente se ama Iê, 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 iê Desfaz as mãos 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 Eu quero ver todo mundo com a mãozinha pronto Desfaz as mãos